Fala pessoal, beleza? Mais uma questão aqui da prova oral para Escrivão 2019, Polícia Civil de São Paulo. Vamos para a tela que a questão de hoje é de direito penal. Vamos lá para a tela. O que é legítima defesa? Lembrando que a legítima defesa está no artigo 25 do Código Penal. Pessoal, cuidado, a legítima defesa é um tema que daria tempo para uma aula aqui, para aprofundar com exemplos, analisando requisito por requisito, falando do excesso, que aliás o excesso eu vou trabalhar em outro vídeo, tem vídeo que tem questão que o candidato da prova oral está perguntando só o que é excesso na legítima defesa. Então eu vou deixar para um outro vídeo, para aprofundar lá. Mas o que é a legítima defesa? Bem direto ao ponto. A legítima defesa é uma causa excludente da ilicitude, você precisa começar dessa forma, é uma causa excludente da ilicitude, consistindo no ato de repelir uma injusta agressão, utilizando dos meios necessários e sem causar excesso. Vejam, usando moderadamente dos meios necessários. Só isso. Acabou. Simples assim. É uma causa excludente da ilicitude, onde a vítima aponta algum ato, ela expõe algum ato em que ela repele uma injusta agressão de um criminoso, usando moderadamente dos meios necessários. Aí o seu examinador pode até cutucar. Tudo bem, candidato, mas o que são meios necessários e de forma moderada? Aí vem aquela frase show de bola, que você vai falar o seguinte. Excelência, meios necessários e moderados é a utilização daquele meio menos agressivo à disposição da vítima, menos agressivo, porém capaz de repelir a injusta agressão. Olha que resposta incrível. O meio menos agressivo, porém capaz de repelir, de afastar a injusta agressão. Vou dar um exemplo pra vocês de como seria isso na prática, porque se der o branco na hora, pelo menos lembra do exemplo, você consegue chegar na resposta. Imaginem que um sujeito, do tamanho do Marcelão que tá gravando aqui, sujeito 1,90m, vem me agredir. Pra quem não me viu na rua por aí, sabe que eu não sou muito alto, baixinho. Beleza, viu Marcelão me encher de porrada. Eu tenho à minha disposição os meus próprios punhos, não é lá tanta coisa assim, um canivete de escoteiro, um 38 e uma bazuca. Nessa situação, qual é o meio menos lesivo à disposição, porém capaz de repelir a injusta agressão? O punho com certeza não é. Muitos vão dizer o canivete de escoteiro, e aí eu vou agradecer porque vocês realmente acreditam muito em mim. Mas claro, o meio menos agressivo e capaz de repelir a injusta agressão será que o 38, a bazuca, já entra no excesso. Então é isso. O que é a legítima defesa? É uma causa excludente da ilicitude, consistindo no ato da vítima de repelir uma injusta agressão utilizando moderadamente dos meios necessários. Ou seja, o meio menos agressivo, porém capaz de repelir a injusta agressão. Beleza, galera? Fico por aqui e até o próximo vídeo.